Você está aí? Estou pegando muito aqui Oi, Juli! Oi, Juli! O que é isso? Dá a volta, Juli! Você aqui tem a sua? Você tem a sua? Tem uma lágrima pra enxergar? Tem uma lágrima pra enxergar? Eles não fazem Olha aqui Dá a volta, Juli! Você tá aqui, Juli! Boa! Vamos! Massa! Ah, caramba! Ah, caramba! Boa! 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 Então você levou Então... O que é isso? O que é isso? É oi Vocês não ajudam a beleza não, Clique? É alvo? Então você olha assim Põe aí A nossa abençoa A nossa abençoa Eu fico escratado Eu fico escratado Eu fico escratado Eu fico escrativo E vico em 20 minutos E não me colheram Desde uma fé E na minha casa do esporte E é isso Essa é a seguinte A minha casa do esporte Eu fico escratado 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 oi gente, vai verificar né, olha o pão tá aí, gente, tá muito grande, tá aí, tem muitas estrelas que tem as mãos e aí e aí e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL 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 MÁS A CIDADE NO BRASIL SEARCH PRACTO Boa! 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 Boa. Boa! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.